A tua graça me satisfaz Tua presença restaura a paz A tua graça me satisfaz Tua presença restaura a paz A tua força me sustenta És meu refúgio na tormenta Por isso eu te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis, meu Senhor Pai eterno, Deus de amor Eu te exalto Eu me entrego em Tuas mãos Rei dos reis, Criador Não há outro igual a Ti Por isso eu te louvo Tu és o meu Deus A tua graça me satisfaz Tua presença restaura a paz A tua graça me satisfaz Tua presença restaura a paz A tua força me sustenta És meu refúgio na tormenta Por isso eu te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis, meu Senhor Pai eterno, Deus de amor Eu te exalto Eu te exalto Eu me entrego em Tuas mãos Rei dos reis, Criador Não há outro igual a Ti Por isso eu te louvo Tu és o meu Deus Rei dos reis, meu Senhor Rei dos reis, meu Senhor Pai eterno, Deus de amor Eu te exalto Eu te exalto Eu me entrego em Tuas mãos Rei dos reis, Criador Não há outro igual a Ti Por isso eu te louvo Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Eu te exalto Eu te exalto Eu te exalto Eu te exalto